Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Dica de Dog do Dia! Pessoal, no Dica de hoje a gente vai abordar o assunto que a Evelyn trouxe pra mim. Ela mandou uma mensagem, eu vou contextualizar direitinho o que acontece lá com ela pra vocês entenderem direitinho, né? A Evelyn, ela mora numa chácara, ela tem três cães, tem dois que ela tem desde filhotinho e uma, que é a Dog Fujona, ela veio da rua, ela adotou da rua e o problema, pelo nome, é que ela foge da chácara constantemente. Então a Evelyn, ela não sabe exatamente como lidar com isso, o motivo dela fazer isso, né? E como contornar essa situação toda. E o mais engraçado é que na pergunta dela, né? Quando ela me expôs o probleminha dela, ela já trouxe parte da solução também. Ela falou que eles não passeiam, né? Eles não têm uma vida fora do território, por mais que morem numa chácara, que tem um espaço interessante, eles não têm uma vivência mundana, eles não saem mais. Então já que a Fujona, ela vivenciou muito a experiência de rua, acabou que ela sente falta, mais ou menos isso. Ela sente falta, então qualquer coisa pode ser atrativo, então ela vai voltar pro mundo afora pra investigar as coisas, pra ter novidades olfativas, né? Opa, quase que acerta a nossa produção. Tá caindo os negócios do céu, gente. Aí vamos lá. Então acaba que ela não tem mais uma vivência mundana. Então ela vai buscar isso na rua. Então vamos lá. Primeira dica, pessoal. Rotina de atividade física. Por mais que às vezes o passeio não pareça ser muito importante, quando a gente tem um território grande, o passeio é muito importante, mas muito mesmo, gente. Porque é lá que ela vai voltar pro mundo, ela vai voltar a sentir novos cheiros, vai investigar. Então você colocando uma rotina de atividades diárias, todo dia, no mesmo horário, de preferência, você vai fazer uma atividade gostosa, 40, 50 minutos, uma boa caminhada. Além da atividade física, de você filtrar a energia dela de uma forma mais saudável, você também trabalha toda a parte psicológica, toda a parte de necessidades, de uma forma roots que o cão tem. Segunda dica, pessoal. Se o seu cão não for castrado, a probabilidade dele querer sair de casa e conhecer outros cães é muito maior. Um macho não castrado, por exemplo, se ele sente o cheiro de uma fêmea no cio, ele vai atrás dessa fêmea. Ele vai dar um jeito, ele vai correr, ele vai pular, muitas vezes se machuca até, mas ele vai dar um jeito de encontrar essa fêmea. E a fêmea, principalmente no período de cio, ela também precisa espalhar o cheiro dela, ela precisa mostrar pra vizinhança ali que ela tá afim de arrumar um namorado, aquela coisa, ou de uma experiência diferenciada. Mas é sério, gente, ela vai acabar saindo de casa e ir atrás disso, sim. Terceira dica, pessoal. Façam exercícios mentais com o seu cão. Façam exercícios de barreiras psicológicas. Como que funciona isso? Se, por exemplo, eu pego o Barney, o Barney é meu vira-latinha, vou mostrar bastante coisa dele pra vocês ainda. Eu pego o Barney e eu não quero que ele ultrapasse determinada linha. Então, por exemplo, tem uma barreira psicológica que eu vou criar. Então, a barreira é uma linha, uma linha imaginária. Eu vou ensinar ele um comando, que é o comando fica. Então, eu vou ensinar o senta, eu vou ensinar o fica. E eu vou fazer um vídeo pra vocês explicando direitinho como chegar nesses resultados, como fazer esses exercícios. Eu faço o fica e depois eu vou criar atratividade depois dessa barreira. E toda vez que ele sair, ele for atrás disso, você vai fazer ele voltar e você vai repetir o exercício. Se ele tiver com muita energia, se ele for um cão bastante teimoso, ele vai fazer isso inúmeras vezes. Então, você não pode desistir nunca. Então, vá até ele entender o exercício e ele ficar de uma forma submissa já. Ele perder até um pouco o interesse de ultrapassar aquela barreira. Pessoal, dica 4. Se o seu cão fugir, não saia igual um desesperado atrás dele. A gente não pode criar um sentimento de euforia muito grande na hora de uma fuga. Porque senão, a predisposição dele fugir mais é muito maior. Então, assim, fugiu, agacha de uma forma amigável, chama ela, fugiu, Ana, aqui, sabe, de uma forma amigável pra que você tenha uma associação positiva dela vir até você. Eu vou fazendo exercício ensinando direitinho pra vocês como ensinar o junto, como ensinar o aqui, como fazer com que o seu cão em diversas situações se aproxime de você, tá bom? Recapitulando, galera, dica 1, passeios diários. Dica 2, castração, muito importante. Dica 3, exercícios de barreira psicológica. Dica 4, não se desesperem. Na hora que acontecer, faça disso algo tranquilo e algo não tão desesperador. Então é isso aí, galerinha. Esse foi o nosso primeiro Dica The Dog do dia. em vídeo. O projeto tá começando ainda, então tem bastante coisa pra gente ir aprimorando, pra gente ir trabalhando, desenvolvendo. Então qualquer sugestão que vocês tiverem, manda bala, galera. Escreve aí, Maurício, tá esquisito. Maurício, tá muito longo, tá muito curto, queria mais informação. Então vai colocando aí, galera, que a gente vai acertando os ponteiros pra fazer um conteúdo legal pra vocês, beleza? Se vocês tiverem sugestões de dica também, coloca aí nos comentários, a gente vai fazer o máximo possível pra produzir os vídeos. E é isso aí, tô aqui com o Gordo fazendo o passeio dele. Né, Gordão? Vai, né? Ele tá meio distraído. Então é isso aí. Valeu, gente. Até a próxima, hein? Tchau.